Olá gente, hoje vamos aprender como passar ritmos para a memória desse teclado, né? O teclado da Yamaha, o PSR373, tá? Nesse teclado a gente consegue passar 10 ritmos para a memória, tá? Ele fica mais ou menos que nem o 463, esses teclados assim, tá? Só ele é mais difícil porque tem que passar através de uma conexão, cabo USB, tá? Não dá para passar através do pendrive, então ele é um pouquinho mais enrolado essa parte. Não é tão simples, tá? Mas dá para fazer, tá? Você que tem um teclado desse e não sabe como passar, então é só assistir esse vídeo, tá? Então você consegue... Eu consigo colocar 20 ritmos na memória, porque eu tenho, sendo os ritmos que a gente fez específico para esse modelo de teclado, eu consigo colocar 20 ritmos. Se quiser, você pode até adquirir com a gente essa pasta, que os ritmos têm que ser gravados diferente, tá? Você consegue colocar 20 e vai usar os 20 normal, tá? Um detalhe, assista o vídeo todo, tá? Assista o vídeo todo porque tem muita informação aqui que você, às vezes, pode ter dúvida. A gente vai mostrar uma série de dúvidas nesse vídeo, tá? Então assista ele inteiro, tá? Às vezes a gente tem pressa, a gente quer assistir só o principal, né? E aí, depois tem algum probleminha, a gente não sabe resolver. Então assiste ele todo que você vai ver que vai ter muitas informações importantes, ok? Então, para você fazer, para poder passar os ritmos para a memória desse teclado, você precisa ter um cabo igual a esse, tá? USB normal e na outra ponta esse quadradinho, né? Que é igual o cabo de impressora, né? Para você poder conectar no teclado. A primeira coisa é um cabo desse aqui, tá bom? Então, aí você vai agora programar o teclado para ele ficar preparado para conseguir fazer a conexão com o computador, tá? Você vai apertar em funções, tá? E vai vir até... Se você apertar, ó, em funções, esse botão, né? E ele vai estar em alguns, sei lá, qualquer lugar do teu teclado. Você vai apertando várias vezes, tá vendo que aqui ele vai mudando o número, né? 3, 4, você tem que ir até o número 56, tá? Pode apertar rapidinho que ele vai passando. Tem muitas funções aqui nele, né? Nós vamos até a 56 para ativar essa parte aqui, ó. 56. Estorage, tá? Aí você vai apertar o Yes, tá? Para deixar para ativar ele, ó. Para ele finalizar, ok. Pronto, claro que o cabo aqui tem que estar conectado. Então, eu já conectei o cabo e conectei. E também conectei no computador, tá? O cabo tem que estar conectado. Aí, agora, o teclado fica sem som, tá? Se você apertar nas teclas, ele não tem som, porque ele autorizou tudo o comando para o computador, tá bom? Então, agora, a gente vai para o computador para dar sequência aqui. Aqui, você tem que acessar o site da Yamaha, tá? Não tem segredo. Todo mundo sabe acessar o site da Yamaha aqui, né? Muito fácil. Entrou aqui, vai ter várias opções aqui, tá? E já aqui vai estar teclados. Então, você clica em teclados, tá? Em seguida, você clica em downloads aqui, ó. E aí, você vem aqui, ó. Soft. Entra aqui, tá? E aqui, então, são os dois programas que você vai ter que baixar. O primeiro, você pode digitar aqui em cima. Digitar Manager, tá? Eu vou digitar aqui, ó. Escreve Manager, tá? Manager. Aí, podem pesquisar. É mais rápido. Já tem outros meios de fazer, mas aqui é mais fácil. E aí, você baixa esse que estiver bem por cima aqui, ó, tá? Esse aqui, ó. Já vem aqui. Clica em baixar. E já vem pra essa parte aqui e tal. Você vem até embaixo, tá? E vai ter uma opção aqui de você marcar aqui, ó. Sim, eu concordo. Botou aqui. E aqui tem esse aqui, tá? Eu não vou baixar, porque eu já baixei, tá? Mas só clicar aqui, ele vai começar a baixar. Depois, ele vai ficar no cantinho aqui, né? No teclado. Nesse cantinho vai ficar. Você vai clicar do lado aqui nele. Vai ter uma flechinha. E bota em abrir, mostrar na pasta. Tá bom? Aí, ele vai abrir. Vai baixar uma pastinha igual essa aqui. Você clica com o botão direito do mouse. E bota em extrair aqui, tá? Eu não vou fazer, porque eu também já falei que eu já fiz, né? Então, já fiz ele aqui. Então, extrair aqui. Ele vai criar uma pastinha igual essa. Você vai clicar nela. E aqui você só dá os cliques. Dá os dois cliques e começa a instalar. Ele vai instalar tudo sozinho, tá? Só precisa instalar esse programa aqui. E depois instalar o outro também, tá? Esse aqui é um programa de edição, né? Do manager, né? Pode fazer muita coisa nesse programa, tá? Mas precisa ter o outro programa agora que faz com que o USB seja reconhecido pelo computador. Então, vamos para o outro programa agora. Então, você volta para o site da Yamaha. Aqui você pode voltar, né? Na flechinha. Vai voltar nisso de novo. E aqui você escreve, bota assim, um midi. E clica aqui em pesquisar. Ok. Então, ele abriu várias opções aqui de midi, USB e tal, né? Eu não testei todos aqui, tá? Mas eu vou mostrar aquele que eu fiz aqui, que deu certo, tá? Eu baixei. Esse aqui que é para o Windows. O meu computador é 64-bit. Então, eu baixei esse aqui. Se eu for 32, você baixa esse, tá? Eu não sei se tem algum outro que também funciona, mas eu baixei esse aqui, tá? Deu certo. Vou baixar ele aqui. Já baixei, na verdade. Você só clica aqui. Também ele vai vir, provavelmente, aquela opção aqui. Daí você vai ter que ir até o final dele. Tá aqui. Você marca aqui sim. E bota aqui para baixar, ok? Aí, mesma situação. Baixando ele aqui, né? Ele vai estar aqui no cantinho da tela. Você vai clicar aqui, mostrado na pasta. E você vai lá para descompactar ele. E aí, a mesma situação, né? Tá aqui. Você clica com o botão direito, né? Extrair aqui, tá? Como eu já extraí, ele está aqui dentro de eu salvar nessa pasta. Clica aqui. Setup, tá? Ele vai começar a instalar. Vai instalar o programa. Tudo certinho, tá bom? Você precisa primeiro instalar aquele outro aqui, o manager, tá? Para funcionar legal. Se você instalar esse aqui primeiro, ele vai dar erro no final. Então, o outro tem que estar instalado primeiro, ok? Terminando a instalação, ele vai ficar assim. Tá? Um programinha igual a esse aqui. Deixa eu dar dois cliques nele. Ele vai abrir normal. Ok? Agora vamos para a próxima parte. Então, aqui eu vou... Eu vou buscar primeiro onde estão os ritmos, tá? Então, aqui está o computador, né? Aqui está o disco C, o disco D. Eu coloquei a pasta no disco C para ficar mais fácil. Mas também você pode no novo volume aqui, HD. Enfim, pode ser que tenha diferente lá, né? Vai estar as pastas que tem lá no computador teu, tá? O meu eu botei no disco C para ficar separado aqui. Então, está aqui essa pasta A e B. Ritmos para o teclado. A e B porque eu gravei ritmos A e B para poder colocar mais ritmos na memória, tá? Então, aqui estão os ritmos, ó. Eu posso colocar um ou passar todos de uma vez só, tá? Eu vou passar todos eles aqui de uma vez. Ok. Selecionando eles todos, né? Eu vou aqui em mover, nessa pastinha aqui, ó. Mover. Aí vem a mensagem. Eu boto OK, tá? Viu que ele já transferiu todos eles aqui para cima, tá? Já estão todos aqui. Agora, para mim, passar eles para outra parte, né? Então, eu vou clicar neles aqui. Vou selecionar eles todos. Aí, selecionou eles todos aqui. Você vai vir aqui, nessa barrinha. Vai achar aqui, ó. Electronic Music Element, tá? Isso aqui vai... Se você estiver para baixo, você puxa aqui, ó. Bota aqui, tá? Ele vai aparecer aqui do lado, essa parte aqui. Você dá um clique aqui, tá? Ele vem isso aqui. Você dá um clique, ó. Em net. E aqui, você... Coloca em check aqui, ó. E aí, espera. Agora, em esse. Ele vem essas mensagens todas. Bota de sim. OK. Espera um pouquinho. Demora um pouquinho que ele fica carregando. Terminou. Você fecha aqui, tá? Já viu que agora ele está aparecendo aqui, ó. Yamaha, tá? Esse aqui é o esquema aqui, tá? Você vai transferir ele aqui. Você dá um clique aqui. Dois cliques, você abre. Tá vendo? Tem algumas informações aqui, que é... Tem algum ritmo que eu já passei, tá? Se não tiver nada, ele não vai aparecer. Só vai aparecer essas duas pastinhas, tá? Mas, enfim. Agora, já estão selecionados ali, né? É só você clicar em mover. Agora, ele vai transferir do computador para a memória flash ali do teclado. Então, clica aqui. E OK. Pronto. Transferiu todos, tá? Agora, ele já está no teu teclado, tá? Então, a gente vai agora para o teclado para ver o acesso que a gente faz para chegar nessa parte. Para chegar nos ritmos, beleza? Aí, voltando para o teclado, aqui, ele ainda está programado, né? Com ligado aqui, você desliga essa... Aperta no ON, no OK, né? Aí, você desliga essa função que você tinha ligado. Agora, você desconectou ele do computador. Até é melhor você desconectar o cabo USB, tá? Pode ser que tenha algum problema ali. Então, você vai desconectar ele aqui, tá? E agora, para a gente transferir aqui, vamos para a próxima parte. Aí, você aperta no botão funções, tá? Funções. Ele veio aqui... Depende de onde ele vai estar, tá? Ele tem cada... Em vários lugares. Você vai apertar mais vezes, você tem que chegar no número 57, nesse número aqui. Então, como ele já está no 58, eu tenho que voltar até o 0 e começar de 9. Então, só ir apertando ele, ó. Ele vai até o 61, aí ele começa tudo de novo, ó. 5, 6, vai indo. Até chegar no 57. Vamos lá. Apertando rapidinho aqui para ele chegar. Isso. Ele chegou em estilo registro, tá? Ó, já apareceu o shot aqui. Só chegou ali, automaticamente ele já apareceu. Então, digamos que eu queira passar esse shot, tá? Se eu que não quiser esse, eu quiser um outro, eu posso ir pelo botão mais aqui, né? Ou menos, e eu posso escolher o outro, ó. Tá? Mas eu quero esse shot, eu vou passar esse aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou... É... Eu vou apertar o botão... É... Do meio aqui, ó. Esse do meio, o 0. Apertei. Ele vai pedir se eu quero salvar. Aí, aqui tem o 206, né? Que está pedindo se eu quero salvar no 206. É... Ou senão eu posso escolher o outro. Se não quiser o 207, 208. Se caso eu já tenha um ritmo no 206, aí se eu salvar em cima ele vai apagar aquele que está lá. Então, eu posso no botão mais e menos, né? Escolher, ó, 207, 208, né? Mas nesse caso, eu não tenho nada nele, eu vou salvar no 206, tá? Então, é só apertar agora, mais uma vez, apertar o 0 aqui no meio. E agora, mais uma vez. Agora é o yes. Daí é o botão yes aqui, é o mais. Pronto, já está passando para a memória, ó. Completou. Ok? Terminou aqui, ele já voltou para aquela inicial de novo. É... Agora eu posso escolher o outro. Ó, vou escolher o... É... Esse aqui, tá? Então, é o mesmo processo. Escolhi ele, aperto o do meio. Aí ele já, já automaticamente, ele foi para o 207. Ele já reconheceu que no 206 tem um ritmo, então ele já foi para o 207. Aperto o do meio, aperto o yes. E assim ele vai passando. Assim você vai passando os outros ritmos até encher a memória dele, tá? Aí, terminando de passar aqui, é... Agora nós vamos achar os ritmos. É muito fácil, você só aperta em estilo. Aqui, esse botão estilo, né? Ele vem... Aqui ele vem para o 205. Pode ser que ele vai para outro lugar. Você pode vir pelo menos, pelo mais daí, né? Até achar a opção 206. Que é do 206 até o 215, que ele fica armazenado os ritmos. Então, são 10 ritmos na memória, tá? São 10 ritmos. E nesse caso que eu tenho gravado aqui A e B separado, então a gente consegue colocar 20 ritmos na memória desse teclado, tá? Então, vai ficar 20 ritmos. Então, vamos lá, apertar o mais aqui. Então, mais, né? Eu vou no 206. Aqui está o shot que eu passei. Então, vamos testar aqui. Ok. Eu vou no mais aqui. Aqui eu acho banda. É, e assim vai indo. Só indo para frente aqui que estão todos os ritmos. A vaneira, ó. E aí, eu tenho aqui, num lado, tem a vaneira e no outro lado tem o bugio, ó. Agora, se eu apertar aí nesse botãozinho aqui, ó. Esse é a vaneira. No outro lado é o bugio. Agora, eu mudo para cá, ó. Esse é o bugio. Então, todo o ritmo vai ter, em cada um deles, vai ter dois, tá? Aí, acaba ficando mais ritmos aí, tá bom? Por isso que acaba dando o dobro, né? Aqui eu tenho o valsa. E apertando aqui. Aquela balada lenta, tipo oração da família que você pode tocar, essa balada lenta. Então, são dois ritmos que têm o mesmo tempo, né? Então, a gente consegue conciliar dois em cada lugar aí para conseguir aproveitar o máximo dos espaços aqui. Um detalhe que é importante saber é quando você passou um ritmo, você está tocando e o ritmo fica meio estranho. Você coloca, por exemplo, aqui. Você pega o acorde assim. E ele fica suando um som de menor, né? Então, o que acontece? Ele tem que mudar o fim, fingir dele, né? Você aperta aqui no funções, tá? E você vai até o número 17, tá? Você aperta o funções, tá? E vai até o número 17. Aqui já está 18, então eu já passei. Então, eu não consigo voltar. Eu tenho que ir apertando funções várias vezes até ele chegar no 60 e pouco. Ele começa do zero de novo e vai até o 17, tá? Ó, 61 e ele começa do zero. E vai até o 17. Então, aqui ele está selecionado, esse primeiro aqui. É por isso que está dando esse som. Aí você aperta no mais e muda para o multi, tá? Multi para você tocar com todos os dedos, tá? Aí você vem aqui e pode usar. Pode ver que agora ele vai sair bem legal, ó. Se você tocar com um dedo só, também funciona, tá? Então, ele funciona tanto como se você tocar só com um dedo, fazer o acorde com um dedo. Pode ser que esteja programado da primeira forma e aí fica meio estranho o som. Então, você deixa dessa forma aqui que vai ficar show de bola. Ok? Então, está tudo prontinho e funcionando legal. Ok, gente? Ok, gente.